Olá, chegou a hora do seu diálogo semanal com os parlamentares e com as atividades do Senado Federal. No Alô Senado de hoje a gente fala sobre os crimes cometidos no trânsito, a qualidade das universidades públicas, o reajuste das aposentadorias, a lei que garante a visita íntima para mulheres em penitenciárias, a imunidade parlamentar. E mais, hoje tem passeata eletrônica com o senador Thelmário Mota. O Alô Senado está no ar. Por que o Brasil não tem uma legislação mais rígida para os crimes de trânsito? Quem pergunta é o Francisco de Assis Lourenço, lá da cidade de Major Salles, no Rio Grande do Norte. Na opinião do Francisco, a nossa lei é frágil e não pune os infratores como deveria. A resposta fica por conta do senador Dário Berger. Olha, Francisco, você tem razão, de certa forma, em parte. Entretanto, se você analisar nos últimos anos, essa questão da punição aos acidentes de trânsito e aos crimes praticados no trânsito, eles sofreram uma grande alteração, inclusive de consciência da população e dos condutores como os todos. Entretanto, existem ainda aqueles que não cumprem as leis. Eu acho que nós não precisamos de leis mais rigorosas, nós precisamos de mais consciência coletiva, de proteger o nosso próximo, de proteger o nosso cidadão e de que se beber não se possa dirigir para que os acidentes possam diminuir. Entretanto, eu acho que as punições, eles no momento são adequadas, mas acho que tudo pode ser revisto. E também as punições podem ser mais elevadas, não só nesse sentido, como em outros crimes que, porventura, também se cometam na sociedade brasileira. Visto a situação das nossas universidades, que estão cada vez mais sucateadas, qual seria uma possível solução para essa situação atual? Para melhoramento de infraestrutura, remuneração dos professores, dos docentes e tudo mais? Daniel, primeiro eu quero aqui socializar com você, com os telespectadores, o resultado extraordinário de uma pesquisa feita pela Associação Nacional dos Reitores e Reitoras do Brasil, que revelou o seguinte, a inclusão social extraordinária que nós tivemos nesses últimos 12, 13 anos de governos do PT, Lula e Dilma. Na medida em que nós saímos de 42%, que era o percentual dos estudantes oriundos das escolas públicas que tinham acesso à universidade pública, nós saímos de 42% para quase 67%. Outro dado extraordinário, os negros estão tendo oportunidade de chegar à universidade. Nós crescemos em termos de participação dos negros no ensino superior, chegando a 43%, quase o percentual da população negra no país, que é em torno de 53%. E, Daniel, isso só foi possível, nós temos que reconhecer. Graças a governos que investiram na educação, como os governos Lula e Dilma, ao Reúne, que foi o programa de expansão de novas universidades, de novos campos, a política de cotas, que foi fundamental para incentivar, promover a participação dos estudantes das escolas públicas, portanto, os estudantes das classes populares e da comunidade negra. Por isso que também, de olho, para não deixar, aprovar aqui no Congresso Nacional, a PEC 241, que visa congelar gastos nas áreas sociais. A PEC 241 não pode avançar, porque se ela avançar, ela vai significar um retrocesso brutal para a educação das crianças, da juventude e do povo brasileiro. Há quantas anda no Senado a discussão sobre o reajuste das aposentadorias? Quem quer saber é a Dayana, da cidade mineira de Divinópolis, que fez contato com o Alô Senado via WhatsApp. E quem responde é o senador Paulo Paim. Olha, Dayana, esse é um problema ceguíssimo, porque o governo atual, infelizmente, está com uma proposta de congelar, via o projeto 257, os benefícios dos servidores. Primeiro. Segundo, a proposta que eles estão encaminhando para cá, infelizmente, quer tirar até o PIB sobre o salário mínimo. que o salário mínimo, ele ganha a inflação mais PIB, uma proposta que eu ajudei a produzir, junto com as centrais, enfim, no governo anterior, é que chegou o salário mínimo de 60 dólares. Eu fiz até greve de fome para ultrapassar os 100 dólares e chegamos a em torno de 300 dólares. Atualmente, retirando isso, você vai ter um salário mínimo para quem está na ativa e outro para o aposentado menor. E, embora eu tenha apresentado aqui no orçamento, propostas para que todo aposentado e pensionista tenha direito ao reajuste pela inflação mais PIB, as dificuldades aqui dentro para aprovar, não é muito difícil. Você tem o seu Estado, enfim, deve sempre, todos os Estados, porque eu estou falando para todo o Brasil aqui, pressionar os senadores e deputados para que aprovem o nosso projeto de reajuste das aposentadorias conforme a hoje para o salário mínimo. Inflação mais PIB ou a inflação e o crescimento da massa salarial. O Passeata Eletrônica perguntou ao senador Telmário Mota, qual é a importância das redes sociais no seu trabalho? Ah, é muito grande. Veja você, a minha candidatura, todo mundo sabe que é uma candidatura popular, ela veio das bases, da vontade das pessoas humildes. E logo, eu não faço parte de grupos, no meu Estado principalmente, eu não faço parte daqueles grupos que são detentores do poder, que são donos dos meios de comunicação. Hoje, infelizmente, a maioria dos meios de comunicação nos Estados, elas são de grupos políticos. E aí, tu é do grupo, tu está fora. Então, as redes sociais vêm democratizar essa parte. Você pode usar ela muito bem, de forma positiva. Eu diariamente apresento todos os meus trabalhos aqui no Senado ou fora do Senado, nas redes sociais, para que as pessoas possam tomar conhecimento daquilo que nós estamos fazendo. E a rede social, ela dá uma resposta imediata, né? Ela é uma coisa muito imediata. É como um teatro. Você vai e rapidamente o público reage, positivo ou negativamente. Então, se você usar a rede social de forma bem positiva, de forma que realmente você tenha uma resposta rápida da população, ela é fundamental nas suas atividades profissionais. A Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher fez uma audiência interativa sobre a população feminina nas penitenciárias brasileiras. Pelo portal E-Cidadania, muita gente participou da audiência e questionou os senadores. Uma das participantes foi a Monesi Soares, que perguntou por que não existe o direito da visita íntima para mulheres que estão cumprindo pena. A pergunta da Monesi foi respondida pela senadora Regina Souza. A lei existe dando o direito. Agora, nesse país, é assim. Tem a lei dando o direito e a gente tem que ter uma luta para a lei ser cumprida. Então, muitos estados não criam as condições da visita íntima, porque não é porque foi criada a lei que a pessoa que vai chegar já vai existir a visita. Então, tem que ter uma pressão nas secretarias responsáveis de criar as condições dos presidiários, sejam homens, sejam mulheres, receberem as suas visitas dos parceiros, dos maridos, dos companheiros. Então, o estado que não tiver tem que ser instado a criar essas condições. Mas a lei já existe. O Eliel Feitosa, que mora aqui em Brasília, quer saber do senador Cristóvão Buarque. Por que os políticos não perdem a imunidade parlamentar imediatamente depois de ficar provado seu envolvimento em atos ilícitos? O senador Cristóvão Buarque responde. Eliel, sua ideia é muito boa, mas não devia ser só para aqueles que já estão sendo condenados, que já estão identificados. Tem que acabar com isso de imunidade parlamentar. Salvo a imunidade parlamentar da fala, da palavra. Mesmo assim, se não agredir a moral das pessoas. Eu sou contra a imunidade parlamentar. Acho que isso é uma invenção perniciosa e que está servindo para que muitos cometam crimes achando que vão ficar impunes. Parabéns por sua preocupação. E o Alô Senado de hoje vai ficando por aqui. A gente se despede por enquanto, esperando contar com a sua participação nos próximos programas. Escreva, ligue ou mande um WhatsApp para a gente. Para fazer contato por telefone, é só ligar para o 0800-612211. Se quiser escrever ou mandar a sua pergunta em vídeo para o nosso WhatsApp, o número é 619-9966-1616. O Alô Senado também está nas redes sociais. Fale com a gente pelo twitter.com barra Alô Senado ou pelo facebook.com barra Alô Senado Federal. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Tchau!